Vamos movimentar a reportagem da Band News FM, a gente segue para um desses abrigos citados pelo Juliano Dippe, o Carlos Briggs está por lá, mais cedo a gente falava, né Briggs, sobre as pessoas, como é que passam as noites, essas pessoas que não tem mais casa, como é que é esse local onde você está agora? É colchão distribuído em cômodos, as pessoas estão dividindo mesmo, como é que é exatamente, passa para a gente a percepção de quem está de fora e entra nesse local que acolhe as pessoas que perderam tudo, bom dia mais uma vez. Bom dia, Carla, Sheila, Megali, bom dia a todos que nos ouvem na Rádio Band News FM. Esse abrigo, ele fica na paróquia de Santo Antônio, a paróquia de Santo Antônio fica a aproximadamente 300 metros do acesso ao Morro da Oficina, que foi o local mais castigado por essa tragédia. Bom dia, ao fundo, a gente que também está no nosso YouTube, a gente também está nas redes sociais, a gente pode perceber, inclusive, aqui bem ao fundo, onde eu falo, na paróquia, na igreja, já o Morro da Oficina. Rapidamente, antes de falar do abrigo, gente, nós chegamos aqui, tem aproximadamente uma hora e meia no abrigo, na igreja de Santo Antônio. Nesse período, as sirenes, avisos sonoros já tocaram duas vezes, falando sobre a possibilidade de deslizamentos, porque o solo está muito encharcado e há muita dificuldade, é bom que as pessoas que não estão aqui entendam, da dificuldade do corpo de bombeiros, dos agentes da defesa civil, para conseguir chegar até os locais, os pontos de desastre. Para a gente ter uma noção, foram 120 mortos até agora, 117 corpos estão no Instituto Médico Legal, são 77 mulheres, 40 homens e 20 adolescentes e crianças menores de idade. 57 dos 120 corpos foram identificados, apenas 30 foram liberados, o que representa mais ou menos 20% do total de pessoas mortas. Há dificuldade, sem dúvida nenhuma, de conseguir fazer essa logística aqui em Petrópolis, que está tentando continuar, não só fazendo esse processo de resgate, mas levando até o Instituto Médico Legal e fazendo a liberação. Vocês me perguntavam sobre o ponto de apoio. Eu estou em um desses 33 abrigos da Prefeitura de Petrópolis, são 800 pessoas em abrigo. E aqui na Igreja de Santo Antônio, a gente tem uma concentração de mais ou menos 200 pessoas abrigadas em cômodos. Elas ficam em cômodos, em quartinhos, com colchonetes, muito bem atendidos. Existe um espaço muito grande para refeitório. E, obviamente, que os donativos chegam, tem chegado muito donativo aqui para a Paróquia de Santo Antônio. As pessoas são devidamente acolhidas e alimentadas. Há também aqui a presença de assistentes sociais, técnicos de enfermagem, medicação, para que essas pessoas possam ser tratadas, possam ser atendidas. Então, apesar de ser um alojamento, e, obviamente, a gente está falando de um local improvisado, o que eu tenho percebido dessas pessoas que estão acolhidas aqui, não só porque perderam as casas, mas porque tiveram as casas condenadas. E, como eu falei mais cedo, muitas pessoas que não tiveram as casas condenadas estão cada vez mais deixando as suas casas, porque estão próximos a essas áreas condenadas. Então, o que a gente pode dizer é que esse abrigo, o abrigo que a gente circulou, e esse aqui da Paróquia de Santo Antônio, tem acolhido, realmente, e as pessoas que estão aqui, na medida do possível, estão se sentindo confortáveis. Não sei se dá tempo, Megalho, Cheira e Carla, a gente está ao vivo, mas eu tinha separado um trechinho de uma dessas pessoas que eu conversei. É uma criança de seis anos, o Pedro da Costa. E ele, claro, do jeito dele, lúdico, de criança, estava contando como que ele fez para sobreviver ao temporal da última terça-feira. Ele que saiu com os pais de casa, e, na inocência dele de criança, ele falou, olha, eu tive que bater com a minha cabeça na pilacha. Ele estava querendo dizer que ele estava tentando encontrar forças para sair da casa que estava começando a desmoronar. Eu não sei se já está aí, a gente tinha combinado de pegar a palavra dele, mas como a gente está ao vivo, a gente vai conversando. É o Pedro da Costa, seis anos de idade. Eu estava em casa com o meu tio e com o meu irmão. Não, antes estava cedo. Aí, quando ficou de noite, choveu. Muito. Machuquei. Machuquei. Fiquei subterrado. Ai, gente, fiquei subterrado. É, machuquei. A gente está trazendo as histórias aqui ao longo da programação, claro, vamos trazer essas e outras histórias. A gente tem também aqui a fala, a Briggs, da Evelyn. Tem, até a Evelyn Souza, ela saiu com a filha de dois anos no momento da tragédia, quando ela percebeu que o chão tremia. E aí, rapidamente, ela pegou a filhinha de dois anos e conseguiu sair de casa na tragédia da última terça-feira. A gente estava dentro de casa na hora, aí a casa de cima caiu. A gente não achou que a nossa casa ia cair também. Aí estava chovendo muito, muito, muito forte. Aí eu estava com o meu filho, mas eu estava vendo o desenho. Aí eu peguei ele no colo e fiquei com ele no colo. A luz começou a piscar, o chão começou a tremer. Quando eu desci com ele, começou a cair o muro, começou a cair tudo. Aí eu perdi o meu chinelo, porque a lama já estava muito alta, né? Quando a gente começou a sair, aí começou a cair. Briggs, obrigada, viu, pelas informações, pelas histórias trazidas. E a gente volta a fazer contato já já, tá bom?